Ah, prato preparado. A Laminuta da Terezinha. Roo saltinho, batata crocante, queijão temperadinho, carne ao pão. A Laminuta da Terezinha. A Laminuta da Terezinha, confira. A Laminuta da Terezinha, agora na Rua Lima e Silva, notura do número 1.200. Mesa 1. A Laminuta da Terezinha. Sejam bem-vindos, servimos a Laminuta de carne ao frango com feijão e diversos tipos de salada. A Laminuta da Terezinha.